E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Como é que você tá? Comigo não tá show de bola não, velho. Você vai entender. Você já deve ter visto o título do vídeo aí, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Cara, esse vídeo não é pra você que é inscrito aqui no canal, tá? Porque se você é inscrito, provavelmente você não faz esse tipo de coisa. Mas é importante, se você puder ouvir, até porque você também acompanha aqui o nosso Scooter Vlog. Faz tempo que eu não faço Scooter Vlog, então você acompanha aí minha rotina aí de casa pro trabalho. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, até porque é interessante que você propague a ideia que eu vou comentar aqui nesse vídeo, tá? Cara, eu tinha até vídeo hoje já programado pra sair, por sinal da ida lá pra Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço pra galera de Natal. Mas eu fui motivado a trocar o vídeo de hoje, porque eu assisti um vídeo do meu brother Chico Sepúlveda, lá de Salvador. Mandar um abraço pra ele, link vai estar na descrição aqui do vídeo. E cara, eu queria falar. Chicão, velho, tamo junto, viu bicho? E eu também passo pelo que você tá passando aí. E é isso que eu queria compartilhar com meus inscritos. Por isso que você é inscrito, é bom que você também saiba do que acontece nos bastidores aqui do canal. Cara, Chico, ele sofreu um ataque muito grande. Na verdade, ele sofre sempre, mas agora ele fez o vídeo mais polêmico. E tem muita gente que é muito ignorante, que não concorda com determinadas opiniões e ataca da pior forma possível, que é praticando a xenofobia. Quem não sabe a xenofobia é o preconceito por localidade. Então, vamos supor, pode ser uma xenofobia do cara que tem a xenofobia por um país ou, pior, por estado, cara. A gente tá em um país maravilhoso como esse, mas tem pessoas ignorantes que tem esse tipo de visão e esse tipo de pensamento. Cara, eu acho que... E por isso que a gente tem que propagar a ideia contrária a isso. E mostrar que isso acontece. De repente, você nem sabia que esse tipo de coisa acontecia aqui no canal também. Mas já aconteceu vários comentários de gente que diz assim, Ah, o conteúdo, um deles foi assim, um conteúdo é fantástico, porém, não dá pra assistir um vídeo com um sotaque de nordestino desse. Cara, eu primeiro começo a dizer a um cara desse que esse tipo de comentário já é oculto no meu canal, já é oculto. Então, o cara fica falando lá pra o vento. Ele acha que tá falando e que depois que você é oculto, nenhum comentário seu mais aparece em nenhum dos vídeos. Mas, deixa ele lá falando pra o além, tá? E aí, o que é que acontece? Velho, isso é a pior forma de você tentar dar uma opinião contrária ao que você acha. Então, vamos lá. Se você não concorda com o vídeo do cara, você tem duas coisas a fazer. Uma, entrar lá e fazer uma crítica construtiva, argumentando por que você é contra. Ou a segunda, você fecha o vídeo do cara e vai assistir outra coisa, que é a que eu acho que é a melhor coisa que você fazer, tá? Então, você não é obrigado a assistir vídeo de ninguém aqui. Se você não quer assistir vídeo com um sotaque nordestino, você tem N canais fantásticos aí também. Só que eu acho que, pelo contrário, a internet é fantástica por conta disso. Porque você pode aqui assistir. Eu que estou aqui no Nordeste, em Pernambuco, e sou extremamente orgulhoso por ser nordestino e orgulhoso por ser pernambucano. Você pode assistir o canal do Fábio, do N Max e Santa... É... Escuta Experience, lá de Santa Catarina, com o sotaque do Fábio. Você pode assistir o canal do Piero, do Fábio Net House, lá de São Paulo, com sotaque de São Paulo. Você pode assistir o canal do João do Embalados, com sotaque lá de Sergipe. Você pode assistir o canal do Marcos, com sotaque de Minas. Então, veja como todo o nosso Brasil, ao contrário de ficar com essa imbecilidade, dessa xenofobia, ao contrário, a gente faz a união, cara. E tenta mostrar um pouquinho da nossa região pra você. Por isso que eu digo, nossos inscritos aqui, cara, são fantásticos. Porque eu já pensei, já teve muito comentário que eu pensei em parar o canal. Mas eu comecei a ver pelo contrário, pela parte positiva e pela quantidade de comentários positivos. E por isso que eu sempre gosto de dizer, velho, quando você vê um vídeo que gosta, não só aqui no meu canal não, tá? De qualquer canal, dá o like lá, positivo, porque isso é muito importante pra o produtor. Vai lá, dá um comentário, diz o que você gostou. Se você não gostou alguma vez, comenta também, mas comenta de forma construtiva. Pra que a gente possa aprender com o nosso erro. E aí a gente não propagar mais esse tipo de coisa pra frente. Mas não chegar e dizer, ah, Baiano tem que morrer. Ah, é, é, o sotaque desse não dá pra ouvir. Ou, você é um imbecil porque nasceu na Bahia, ou porque nasceu no Nordeste, ou porque nasceu em Pernambuco. Não, cara. É, isso é a pior coisa que você pode estar fazendo, porque não vai agregar nada, tá? E, velho, muita gente não tem essa noção, porque nunca passou por nenhum tipo de preconceito. E passar por preconceito é complicado. Muita gente só vai ter essa noção e essa dimensão na hora que bate na pele dela, tá? É, muita gente também não sabe. Mas, é como o Chico mesmo falou, ele tem preconceito por ser muçulmano. E eu já sofri muito preconceito. É, meu amigo, por ser gordo. É, gordofobia. É, meu irmãozinho. Deixa eu botar uma foto aí pra você ver como era o papai aí. É, meu irmãozinho. Então, eu tinha 5,95, quase 200 quilos, meu camarada. Imagina quando eu ia viajar, que eu entrava num avião e todo mundo ficava no corredor rezando pra que esse gordo não sentasse ao lado. Cara, tem essa noção? É, meu irmão. Isso é uma certa forma de preconceito, porque eu via a cara de pânico e terror de cada passageiro daquele. Quando eu passava pela fileira, você também sentia um alívio que o cara tinha. Mas é sério. E aí, bicho? Mas isso é uma forma de preconceito. Todo mundo tem alguns preconceitos embutidos aí, mas o que a gente tem que fazer é o contrário, cara. Disseminar o amor, disseminar a união e tirar essa forma de preconceito do pessoal, tá? Então, cara, se você é inscrito no canal porque gosta do meu conteúdo, cara, muito obrigado. A gente tá trabalhando pra chegar ao máximo de gente possível e levar a mensagem que a gente dá pra fazer um trânsito muito mais eficiente, muito mais prazeroso. Cara, isso é uma satisfação vir trabalhar de scooter. É uma maravilha. Antigamente eu ficava nesse trânsito que você tá acompanhando aí preso e hoje eu vou feliz pro trabalho, cara. Isso pra mim é gratificante demais. Mas e na hora que eu passo isso pra alguém e várias pessoas adquirem um scooter, independente da marca, independente do modelo, e trocam e obtêm qualidade de vida, esse é o objetivo do canal. E eu vejo e eu recebo elogios de todas as partes do país e do mundo, cara. Já recebi vários comentários aí do pessoal de Portugal. Então, isso é gratificante demais. E você vê que o trabalho é reconhecido na hora que empresas chegam junto e querem estar junto com a gente. Prodendo, é, é, proporcionar pra que os inscritos aqui do canal conheçam também produtos de qualidade. Então, velho, se o canal não tivesse essa penetração, ele não teria esse tipo de coisa. Então eu agradeço a todas as empresas que chegam junto aí, a todos os inscritos que assistem meus vídeos, que compartilham. E tamo junto, galera. Então vamos apoiar todos os canais, não só os canais nordestinos, não. Vamos apoiar todos os canais que produzem conteúdo de qualidade. Vamos propagar que essa ideia, ela tem que se acabar. A gente tem que estar num país completamente unificado pra que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor pra todos, velho. Beleza? Então é o que eu gosto de dizer. Não era um vídeo que eu gostaria. Não quero me estender muito mais também, não. Mas é pra dar esse apoio ao meu brother Chico Sepúlveda aí. Galera, quem já passou por esse tipo de coisa também, exponha. Exponha pra gente ver a quantidade de gente que tá fazendo esse tipo de coisa aí na internet. E o cara só faz na internet porque ele tá anônimo, né? Porque eu quero ver ele fazer cara a cara. Isso aí ele não faz, né, meu camarada? Então, é muito bom o cara atrás de um celular, atrás de uma coisa. E cadê? Eu quero ver se ele é homem pra botar a cara dele e fazer conteúdo feito a gente faz aqui. Bota a tua cara, tu não é o bom? Faz o teu conteúdo de qualidade pra gente poder analisar também. Isso você não faz, cara. Isso você não faz. Mas denegrir, tentar denegrir a imagem dos outros, aí a galera quer. Por quê? Porque tá anônimo. Beleza, galera? Então, curtiu? Entendeu a mensagem aí? Então, vamos propagar a ideia da paz, da união e acabar com toda forma de preconceito, cara. Beleza? Então, galerinha, mais um videozinho aqui pro canal. Infelizmente, a gente tem que tocar nesse tipo de assunto. Mas você, pelo menos, veio observando um pouquinho aí da nossa cidade maravilhosa, dessa capital que eu amo tanto, Recife, Pernambuco, Brasil. Um país maravilhoso como esse. E a gente só vai ter coisas melhores aí pelo futuro. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Mais um video aqui pro canal. Um abraço e até o próximo video. Galera, dá uma olhada no video do Amaral, que ficou muito top. O cara é um mito, velho, em relação a um instrutor de motocicleta. Beleza? E amanhã tem video mostrando a minha viagem para o Rio Grande do Norte. Um abraço e até o próximo video. Valeu, galera! Tchau!